Fala rapaziada, após um breve inverno de sono, estamos de volta, eu sou Rony Lima e hoje estamos na The Edge, quinta-feira, dia de Movem e eu estou com um dos astros da noite, Blaze. A última vez que a gente se encontrou foi lá na Laroc, na primeira Spectrum, hoje você estreando aqui na The Edge, queria saber o que mudou do Blaze de seis meses atrás para cá e como foi para você ter esse convite para poder tocar aqui num clube no meio de São Paulo? O que mudou foi que nesses seis meses aí eu terminei e lancei meu álbum, saiu sexta-feira agora, é um álbum com uma pegada diferente do que a galera estava acostumada a ouvir de mim, a galera estava acostumada com um som mais melódico, emotivo e tudo mais, e aí agora o álbum veio mais Psytrance, mais raiz, mais de onde surgiram as coisas mesmo, com um pouquinho de full on, meio psicodélico. E essa noite vai ser isso que eu vou botar para a galera e também como eu toco muito mais tempo do que tem meu álbum de duração, também vou tocar bastante Psytecno aí, que o meu álbum acaba com Psytecno, então vai fazer uma transição legal e vamos para Psytecno no final, não vou tocar melódico, vou sim, vou sim, vou sim. Fala um pouco para mim, cara, do The Chase, quais são as referências, o que você pensou para esse álbum, você falou um pouco de trazer essa psicodelia, de terminar com Psytecno, que é um som que está muito em alta, essa é a nova linha sonora que o Blaze vai seguir ou vai ter uma grande mistura, vamos presenciar uma sonoridade nova vindo por ti, fala um pouco desse álbum, o que é ele para você? Cara, então, esse álbum é mais que um retorno às minhas raízes na música, eu descobri a música eletrônica direto pelo Psytrance na época 2003 ou 2005, tinha 8 anos de idade e foi direto com o Artcore do Asterix, então voltando um pouco da minha raiz, tem bastante de Asterix no meu álbum, também tem de outros artistas que eu gosto muito, desde Pink Floyd até Freedom Fighters, então tem muita referência no meu álbum, referência a todos esses caras, e é isso cara, é mais que eu voltando para onde eu comecei na música eletrônica, onde foram meus primeiros passos a ouvir na música eletrônica, então esse álbum representa isso. Olhar para trás para olhar para frente? Exatamente. E cara, falando agora do The Chase e dessa nova fase, o que você está planejando para os próximos meses, o que a gente pode esperar do Blaze agora para o segundo semestre de 2024? Se eu contar vai perder a graça, mas é completamente inesperado, realmente muita gente vai ficar feliz com o que eu vou apresentar nos próximos meses, de verdade. Temos aí possíveis novidades no off, a gente vai querer saber, mas vamos lá, né? Vai ser massa, vai ser massa, prometo que vai ser massa. Agora, trazendo um tema bem delicado, a gente sabe o que houve lá em outubro do ano passado, tivemos uma grande perda para a cena nacional, eu queria que você falasse um pouco sobre a track que você fez em homenagem ao Hanani. Ah, cara, o Hanani, ele é... eu conheci ele como fã, né, na primeira vez que eu fui a Israel, já tinha tido contato com ele pela internet, mas é a primeira vez que eu fui a Israel, conheci ele pessoalmente, e depois disso, todas as vezes que eu fui para Israel, eu encontrei com ele, inclusive fora de festa também, e a gente acabou virando amigo. E... cara, foi muito chocante o que aconteceu, foi uma fatalidade extrema, e desde então eu mantive contato com alguns amigos dele, com a ex-namorada dele também, e junto com ela eu conversei sobre fazer uma possível homenagem no álbum, ela achou que seria uma boa ideia, e aí eu fiz, sem mostrar para ela primeiro o que era, para ser de surpresa, mas ela já sabia o que eu ia fazer, e saiu a música ali, eu botei um interlúdio, peguei um áudio que ele tinha me mandado um dia, falando de uma coisa que ele gostava muito de fazer, que era ir para a rave, e... botei lá como homenagem, para eternizar o Hanani, e eu sei que eu era um dos caras que ele mais gostava, que ele mais tinha carinho em escutar, então acho que ele está muito feliz ali em fazer parte dessa história, que com certeza ele fez parte da minha história também. Onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele está feliz, cara. E para a gente finalizar aqui, para eu poder também te liberar para o palco da The Edge, deixa uma mensagem para a galera, o que o Blaze quer passar para as pessoas, cara? Quero passar felicidade e alegria, eu quero que o pessoal se divirta bastante, dance bastante, curta com os amigos bastante, hoje aí é a primeira vez que estou tocando aqui em São Paulo, depois do lançamento do álbum, então as pessoas que ainda não ouviram o álbum, montei a chance de ouvir pela primeira vez depois do lançamento, e conhecendo as músicas agora, que elas já estão finalmente lançadas, então deu para ouvir bastante. É isso aí galera, este foi Blaze e Henrique, estamos na Movem, e Ed, voltamos já! Tamo junto!